Essa daqui ó, é um exemplo de uma mamuda bem podada, essa daqui é laranja sanguínea, tem um metro e meio mais ou menos, ó, tá super carregada, olha só, carregada demais, 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 olha, olha o tamanho do, ó, é que não sei se vou conseguir, ó, um cacho, outro cacho, um em cima do outro, olha só quanta, quanta laranja num pezinho, com menos de dois metros, é muito, é uma delícia isso aqui, ó, um pezinho bem cuidado, embora está no meio do mato, mas pelo menos foi feito a poda, hum, está caindo laranja aqui, ó, daqui a pouco vou fazer, vou falar o quanto aqui, ó, vou fazer um vídeo, vou cortar ela, vou cortar o fruto, para mostrar, ela é bem vermelha por dentro, essa é a laranja sanguínea, ó, pézinho pequeno, na reta do meu braço aqui, ó, um metro e meio mais ou menos, que maravilha, muitas frutas, muito, 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 assim vale a pena a terra, não sei se vai dar para ver direito, dessa daqui tem mudas pequenas, tem muda grande também, claro, né, tem ela em vaso, e tem ela pequena em saquinho, eu vendo para todo o Brasil, entrego pela transportadora, pelo correio é proibido, então eu mando por transportadora, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o meu site, e também no whatsapp, lembrando que é só para mensagens, tá aí, muda, laranja sanguínea, aquela laranja vermelha, produzindo demais, tem saquinho, tem pote, tem vários tamanhos, vários, para todos os gostos, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Agradeço a todos que me seguem, até o próximo vídeo.